Olá, você que está conosco, é terça-feira, acredite, daqui a um mês e meio Natal, quase isso, uau! E tchau 2019, que vem o ano de 2020, reima boa, né? 2020, que tal, é um ano para pensar mesmo com muito carinho. Mas até lá, nós estamos aqui no Viajando pelo Conhecimento e você está com o professor Mário Geronazzo da equipe do Instituto Educacional Eureka. Pois bem, veja só, quando olhamos para a língua propriamente dita em questões de vestibulares e concursos, algumas vezes nos perguntam, o que é a linguística aplicada? Do que ela trata necessariamente? Ora, da maneira mais simples e objetiva possível, dentro desse espaço tranquilo que temos em forma de pílula pontual. A linguística aplicada nada mais é do que o desenvolvimento da norma gramatical brasileira dentro de um texto. Ou seja, você tem o contexto, que é a ideia do texto, a abstração do texto, a gênese do texto, e você tem a aplicação da gramática ali dentro. E muitas vezes, questões de vestibulares, de concursos públicos, trazem exatamente isso. Querem aferir se o leitor é um leitor eficiente. E para que esse leitor seja eficiente, ele precisa saber ler. Como é que ele sabe ler? Ele sabe ler na medida em que ele identifica se há uma ou outra anomalia na escrita, na grafia e no próprio texto. Por quê? Porque podemos ter uma frase que traga problemas. E esses problemas são identificáveis. Por isso, a linguística aplicada é aquela que dará conta para o leitor dos problemas que uma ou outra vez podem existir. E vale muito a pena, mas vale muito a pena, você exercitar a visão do texto. E, com isso, descobrir, inclusive, os problemas normativos. Essa sigla NGB, Norma Gramatical Brasileira, é para nós a definidora do nosso idioma. Fique conosco, você está com a TV Evangelizar e até amanhã no Viajando pelo Conhecimento.